Já está preso o homem suspeito de participar de um homicídio no Vale do Aço. A vítima foi baleada com um tiro no peito. A polícia militar descobriu que os dois seriam desavenças e um tentou assassinar o outro há alguns dias. Aí, o Marcos lê essa conta pra gente. É mais um caso de violência aí no Vale do Aço. O Marcos tá me assustando dessa onda de homicídios aí. Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico Luiz Henrique de Souza Pinto, de 30 anos, foi morto a tiros na manhã desse domingo, na Rua Hortência, no bairro Esperança. O suspeito é um homem de 30 anos que fugiu após cometer o crime. Segundo militares, havia um mandado de prisão em aberto contra Luiz Henrique. Ele é um dos envolvidos no tiroteio do dia 4 de novembro, em que uma menina de 5 anos foi atingida em uma das pernas, porém, esse não foi o motivo. O motivo, segundo militares, seria o tráfico de drogas na região do bairro Esperança. Ainda segundo a APM, o possível autor desse homicídio queimou a camisa em que ele usava para esconder como prova do crime. Ele foi preso ainda na noite desse domingo e nega a autoria do homicídio. Nico, eu volto com você.